Os profissionais do quadro do Magistério Público Municipal de Araras que cumpriram os requisitos estabelecidos para fazerem jus ao IVPE Índice de Valorização do Profissional de Educação receberão benefício neste mês. Desde o final de 2018, várias reuniões com a Secretaria de Educação Mariana Imani Moura para a gente poder fazer o pagamento do IVPE. O que quer dizer isso? Valorizar os profissionais do quadro do Magistério Municipal. Eu acho que isso é importante. Isso aí já foi várias reuniões com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Educação para poder pagar isso até o final de janeiro. Que logicamente é até o final de janeiro. E já foi acertado, foi resolvido e vai ser feito. A Secretaria de Educação do município, Mariana Imani Moura detalha quais são os critérios utilizados para o cálculo do IVPE e a importância desta valorização para o desenvolvimento da educação. Onde preconiza o atendimento em assiduidade, aperfeiçoamento, cursos que os professores realizam, desenvolvimento da aprendizagem, evolução da aprendizagem do aluno. Esse ano nós temos o IDEB que entra como indicador também na porcentagem para o fechamento do IVPE. E a ideia é que cada vez mais possamos valorizar esses bons profissionais pelo trabalho realizado. Isso é um ganho que já acontece há muito tempo. É um prêmio que ele recebe pela valorização do seu trabalho realizado durante todo o ano. A secretária também falou do montante aproximado destinado ao pagamento do IVPE e quem são os cerca de 1.400 profissionais que devem receber este índice. São professores, gestores das unidades escolares, supervisores, equipe técnicas, são os profissionais que fazem parte do quadro do Magistério Público Municipal. Como é baseado no 13º desses profissionais, o valor estipulado é R$ 2,5 milhões.